Essa aula, ela é muito especial, porque vai falar de uma coisa muito especial, que é um instrumento fundamental para o bom desenvolvimento do nosso curso e para, olha, promover esse clique, essa conexão entre você e seu bebê, que é o que a gente está tentando conseguir aqui. É o famoso diário de bordo da sua gravidez. É o seu caderninho que vai estar com você durante essa jornada, semana a semana, acompanhando a sua vida. Quem é que não teve um diário, né, gente? Um caderno na adolescência, um caderno de figurinha, folha de fichário, não sei se vocês são dessa época, mas eu colecionava folha de fichário. E desde adolescente eu tenho esse hábito de escrever algumas coisas, não de ficar escrevendo, hoje eu fiz, tomei água, não sei o quê, mas às vezes quando eu me senti inspirada, sempre me motivou muito a crescer. Então eu estou trazendo aqui para mostrar para vocês o nosso caderninho, uma amostra do que vai vir pela frente, e para dizer que se você ainda não for arranjar seu caderno, por favor, arranje. Não precisa ser uma coisa maravilhosa de outro mundo, mas que seja especial para você, porque ele vai te acompanhar por muitos, muitos anos da sua vida e dos seus filhos também, ou do seu filho também. Bom do seu bebezinho aí que você está gerando. Esse daqui é o meu caderninho, meu diário de bordo da minha gravidez. Eu encontrei ele no centro, caminhando, grávida, onde eu estava na rua, e eu adoro coisas de papelaria. Entrei num shoppingzinho, tinha esse caderno, amarelo, minha cor favorita. Eu estava buscando um caderno lindo para eu escrever algumas coisas para o Caetano, e acabei encontrando. Olha, de tanto que eu abro e fecho, ele já está gasto aqui, a borracha tem que resolver esse problema. Mas esse é um caderninho que me acompanhou durante o processo, e eu espero que vocês possam se fazer companhia, o caderno de vocês possam usar. E é uma das ferramentas mais poderosas deste curso. Não subestimem o valor de um caderninho. Quantas dores de cotovelos já curamos, escrevemos cartinhas de amor. Não sei se você ainda é dessa época que eu sou. Mas, enfim, quase todos os livros antigos de poesia, sonata, foram escritos num caderno. Nosso caderno, antes do computador, era onde a gente registrava, guardava nossas memórias de expedições, de viagens. Ah, e por isso que esse caderninho não é um diário. Eu não queria que tivesse essa conotação de... Ai, querido diário, dessa coisa adolescente. Mas é um caderno de campo dessa jornada que está começando agora, dessa sua gravidez. Se você não é mãe de primeira viagem, mas cada gravidez é uma gravidez diferente. Então, cada filho merece um registro, cada bebezinho merece esse ato de cuidado e carinho. Então, tá bom. Se você não tem seu caderninho, essas semanas é a sua atividade principal. Arranjar um caderno que vai ser o seu companheiro de bordo. Um caderno de viagem, dessa viagem louca que está embaraçada. Tá bom? Então, tô olhando aqui, porque eu sou meio dispersta, fico lendo os pontos que eu tenho que falar. Já falei que eu... Então, busquem. Não precisa ser caro, não precisa ser da melhor qualidade, mas busquem alguma coisa que te traga uma sensação boa, né? Você vai olhar pra ele e vai ter vontade de escrever, né? Um caderno, você vai falar, puta, caderno feio. Não quero nem pegar as folhas, não sei o quê. Então, esse aqui é um caderninho, olha. Caiu uma folha aqui. Já falei que eu comprei esse caderno num shoppezinho no centro da cidade, amarelo, minha cor favorita. Então, como que eu usava ele no começo da minha gravidez? Eu comecei a usar ele muito como uma coisa mais... É um bullet planner mesmo, tá vendo? Assim, uma coisa que eu fui inventando um pouco no começo. E no material aqui nessa aula vai ter a sugestão de como eu fui fazendo as primeiras páginas, mas eu só queria mostrar aqui pra vocês que eu aplico o que eu ensino. E foi aí onde tudo começou. E hoje me dá muito orgulho, olha. A primeira página tá aqui, olha, não sei se dá pra ver. Deixa eu chegar a câmera aqui que eu não tô me enxergando. Aí, ó. Tá vendo? Você está grávida? Eu falava, olha, como eu descobri. Então, eu fiz um quadradinho, olha. Um teste de gravidez na farmácia, em Guriri, na casa da minha avó Alcina. Estava de férias. No banheiro do andar de baixo, eu fiz dois testes de farmácia, mais um de laboratório pra comprovar. Colei aqui o teste, olha. Olha, daqueles bem vagabundinhos, é uma boa lembrança. Tinha tempo que eu não revisitava essas memórias. E aqui tem, olha, a data da minha última menstruação, 13 de dezembro de 2017, que eu sempre acompanhei. Última ovulação. Então, fui fazendo as contas. Olha lá. Eu fiz o teste de laboratório no dia 29 de janeiro de 2018. A data que o papai descobriu, 4 de fevereiro. Depois eu vou contar essa história pra vocês. Eu fiquei um mês na casa da minha mãe, praticamente, né? O Antônio tava aqui no Chile, eu tava na casa da minha mãe e da minha avó. E eu fiquei um mês sabendo que tava grávida, sem contar pra ninguém. Porque eu queria que ele fosse a primeira pessoa que soubesse. Então, isso foi também interessante. Provável data de concepção, 28 de dezembro. Na praia, no Brasil, calorzinho. Aí, eu escrevi um pedacinho aqui, ó. O que quero contar? Então, achei que papai merecia ser o primeiro a saber. Então, guardei o segredo, essa historinha que eu contei pra vocês. E as primeiras mudanças físicas que eu senti, que foram... Olha lá. Seis doloridos, muito sono e um certo desânimo, olfato sensível e apurado, bico do peito mais escuro e bem pontudo e os meus seios aumentaram. Legal, que bonitinho ver isso. Tá vendo, gente? Depois daqui um tempo, vocês vão olhar isso com carinho. E fui anotando, oh my goodness, umas coisas interessantes que foram acontecendo durante minha gravidez. Na 16ª semana, minha barriga apontou. 5 do 4. Me ofereceram assento preferencial por estar grávida na primeira vez. Olha que interessante. Dia 6 do 4. Eu tava com 16 semanas. Senti pequenos movimentos do bebê. Aí, quando eu descobri que era menino, o primeiro chutinho. Quando decidimos o nome dele, olha, dia 15 do 5. Eu engravidei no dia 28 de dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É cinco meses depois. Aí, eu fui anotando, olha, desejos. E conforme a gravidez ia passando, eu ia colocando se eu tinha desejo de comer coisas, essas aversões, olha, coisas que eu não gostava. Cheiro de ovo. No início, me deu vontade de comer doce muito reduzida. Olha, muita vontade de implicar com o papai. E aí, fiz tipo um planejamento mensal aqui das consultas, olha. Os meses de fevereiro, março, abril que eu ia tendo. Olha, primeira consulta no dentista como grávida, visita da matrona, né? Da minha parteira, depois o endocrinologista, que eu tive baixa glicemia, tive que tomar uns remédios. E aqui, eu tinha um tracking da gravidez com os números, olha, com uma pegada bem física, que era a semana que eu estava no cantinho, o meu peso, o bebê e tal, tal, tal. Uma coisa que hoje eu já não faria mais, mas que no dia fazia sentido. Olha aqui, exames e controles todas as vezes que eu fui no médico, galera. Dá pra acreditar? Nossa, estou muito organizada. Até gastos, gente. Não precisa ter tudo isso, mas assim, eu estava começando a fazer. Então, hoje eu já não teria tanto, mas se você faz sentido, olha, quanto que eu gastei, olha, consulta ecobistéria, remédio para tireoide, consulta da matrona, terceira ecografia. Legal, eu fui fazendo coisas que eu não podia esquecer, olha, presentinhos do Brasil, chá de bebê no Brasil, eu fiz um chá de bebê no Brasil, um chá de bebê no Chile, eu tinha que comprar uma calça de grávidas, ideias que eu ia tendo durante a gravidez que eu queria implementar lá, viu? Não foi muito pra frente, mas eu acho que eu implementei sem escrever. Então, vai virando esse caderninho de registro, você está vendo? Olha que coisa fofa, as ecografias, fui colocando aqui os ultrassons, a radiografia, que eu consegui, né, imprimir, ou que veio, eu cortei mesmo, gente. O negócio ia ficar aquele trem ali dentro da pasta, depois que eu ia no médico, eu cortava e colava aqui. Então, lá, 23 de agosto de 2018, sexta ecografia, meu Deus, 36 semanas, 47 centímetros, 3 quilos. E aí, olha, mês a mês eu comecei esse caderno em abril, não foi? Olha aqui, peraí, vou dar uma pausa. Tá, voltei. E aí, eu não quero ficar aqui alongando muito, mas aí os meses iam sendo todos iguais. Eu escrevi aqui, ó, abril, comecei em abril, você vê, engravidou em fevereiro, aproveitei minhas férias, mês depois contei pro Tonho, cheguei em março e abril comecei esse caderninho, né? E aí, fui colocando aqui, olha, as datas, o dia, e quando eu tinha consulta, olha lá, nível das pessoas, e tinha uns compromissos, assim, meu trabalho aqui, eu gravava uns vídeos e tal pra uma escola, ia colocando, ó, matrona, endocrinologista, as consultas, porque passaram a ser muitas, e eu tinha, assim, ó, controles de cuidado, e eu tinha aquele aplicativo, né, e sabia lá, já brincou com o cordão umbilical, inália, exala o líquido amniótico, eu olhava na internet a fase do desenvolvimento, o que vocês não precisam fazer mais, porque aqui a gente, nas meditações semanais, no nosso módulo de práticas meditativas, cada prática começa com uma introdução sobre o desenvolvimento e a fase do bebê, mas eu me dei um trabalho de saber e cuidar aqui, fui acompanhando, eu gostava dessa coisa de fruta, né, que a gente tava com pera, laranja, o tamanho de um pimentão, um coco seco, eu ia tirando umas fotos, eu já falei, tinha bastante tempo, né, era desocupado, não sei, todo mundo não tem tempo, mas você pode fazer, o que eu tô querendo mostrar aqui é que você pode personalizar seu caderno, e aí quadro a quadradinho desse aqui, era uma semana do mês, e aí eu ia colocando, olha, contato com a matrona, vou seguir o controle com ela agora, me orientou sobre o tipo de médico que tenho que ir, tenho que ir no endocrinologista, pode ser que tenha hipotireoidismo, e aí eu tive realmente, comecei a tomar um remedinho, mas depois passou, agora não preciso mais, ia botando a fase da lua, que eu sempre fui muito ligada, ia fazendo assim toda semana, olha, esse aqui descobri que era menino, olha, terceira ecografia, fiz pra saber os médicos, eu já sabia, já sentia pelos meus sonhos, a avó Sandra tinha certeza, Antônio e Silvia, que é minha sogra, também intuíam, foi super feliz, tomei um café da manhã dos campeões, que a gente fala aqui em casa, e aí foi quando eu comecei me sentindo emocionada, fui escrevendo cartas, olha aí, pro Caetano, a minha primeira cartinha, olha, querido bebê, agora já sabemos que você é um menino, não que isso fosse determinar, ou super importante, um tipo de condição para gostarmos mais ou menos de você, nada disso, no final das contas, essa informação é um detalhe, mas um detalhe que nos aproxima ainda mais de você, então mostra esse desejo, né, que a gente tem de conhecer o nosso filho, a gente tá louco pra saber, né, quem é, já tinha cinco meses, por aqui até então tudo é muito desconhecido, você sabe, sua mãe é de primeira viagem, e qualquer informação a mais que eu tenho sobre você, é uma pontinha de luz que se abre nesse nosso universo, que juntos, porque você também é novo, vamos descobrindo, desbravando, a parte da alegria de saber que contigo vai tudo bem, de saber que você é forte e saudável, e que vem aguentando os trancos desse crescimento acelerado, vem se adaptando neste corpo, que é a minha casinha, sua morada, também está a alegria de saber e confirmar sobre a identidade que você escolheu pra vir nesse mundo, cada vez mais acredito que nada é por acaso, e o fato de você nascer menino, depois de tanto tempo em uma família cheia de mulheres, diz um pouco sobre o nosso aprendizado, nossas necessidades enquanto comunidade familiar, enquanto um pequeno núcleo de espaço e desenvolvimento, que temos que aprender com você, que tipo de vínculos, sensações, expressões podemos defrutar a partir de sua companhia. Agora, meu filho, é importante te dizer o tão afortunado e maravilhoso é estar em companhia de mulheres, e não de qualquer mulher, somos fortes, meu amor, e não é à toa também que nascemos todas femininas, as mulheres guerreiras. Acredito de verdade que você veio na hora exata para mudar essa história. Além de tudo isso, você me deixa mais um aprendizado. E eu até assumo essa mensagem pra mim agora. A confiar em nossos instintos, no caso no meu, no sinal que meu corpo envia a mim mesmo e aos sonhos, que é um poderoso canal de comunicação entre eu e você. As pessoas sempre me perguntavam se eu tinha alguma sensação ou intuição em relação ao seu sexo. Eu sempre respondia que não. Mas no fundo, no fundo, eu tinha sim. Só tinha medo de admitir ou de estar equivocada. Eu não acreditava neste pequeno poder, neste pequeno milagre de saber o que se passa dentro de mim. O primeiro sinal foi lá em Valparaíso, numa viagem. Enfim. Façam o caderno. E se eu tenho uma dica pra vocês, cara, não usem canetas laváveis. Tem essas canetas tipo Bic. Eu sei que a gente quer escrever com canetas muito lindas, bonitas, ainda mais se você é uma pessoa igual eu que gosta de papelaria. Só que se cair uma gota, se você mudar, se acontecer uma chuva, olha, as letras vão saindo. Esse é um conselho que eu percebi só depois. Então, você usa caneta tipo Bic, é esferiográfica que fala, que parece que não mancha. Depois eu comecei a mudar. Então, olha aqui, eu tenho várias... Vou fazendo anotações, olha. Foi aparecendo privilégios que eu fui notando que eu tinha durante a gravidez, olha. Estar grávida é como estar cheia de grávida, é ser de graça. É ser agraciada e, por isso, me sinto privilegiada. Por não estar trabalhando, por dormir tranquila e curtir o máximo na minha cama, por não ter que me preocupar com grana. Eu estava nessa situação, nesse momento. Por ter um companheiro extremamente carinhoso, por uma assistência médica de primeira e pública. Gente, meu pré-natal foi todo público. por ter conseguido comprar um carrinho justo na hora certa. Por estar grávida no inverno, que me permite ficar deitada e bem quentinha, porque a temperatura subia. Então, gente, nem eu lembrava. E aí fui fazendo coisas, olha. Foi tornando um diário mesmo de bordo. Não é aquela coisa só de escrever coisas bonitas e mensagens, mas de acompanhando sua jornada e ver como você foi evoluindo. É que eu tenho a lista das pessoas que eu queria convidar para o chá de bebê em São Mateus e quem foi e quem não foi. Aí os meses iam passando, eu ia repetindo mais ou menos um padrão e conforme eu ia me sentindo inspirada, eu ia escrevendo mais cartinhas para o filho. E uma coisa muito legal que eu fiz também no chá de bebê dele, gente, eu gosto muito dessas coisas assim, que a gente é a nossa vida de sentido, porque às vezes a gente gasta tanto fazendo um chá de bebê maravilhoso, chá de revelação, e o que vai ficar de significativo para aquele dia? Então você aproveita que você tem esse caderninho. Olha que uma boa ideia, olha. Eu fui pedindo às pessoas para escrever cartinhas para o Caetano e ele vai ler daqui a pouco. Eu posso ir lendo para ele. Eu tinha esquecido disso. Olha, então foi a galera que foi, a Clarissa, uma das minhas melhores amigas de BH, a Bia, minha comadre, que eu falei que foi um pouco onde tudo começou o meu processo de idolagem. A Lânia, uma amiga muito grande, a gente engravidou quase junto. A Camila, nós moramos juntas em Belo Horizonte quando eu fazia faculdade. Olha aqui, cai desenhinho maravilhoso. Se a pessoa não quer escrever, olha, isso aqui foi o Marquinhos, ele é um arquiteto muito foda de Belo Horizonte, cara. E ele faz croquia da galera no guardanapo. Olha, isso aqui acho que era eu no dia do Vinícius, meu amigo da faculdade, a minha galera das ciências sociais. Ai, gente, muito lindo. Por favor, faça no seu caderno. Minha mãe escreveu meu pai. Eu nunca tinha visto meu pai desenhar. Olha, isso aqui é muito importante para a minha família. Nunca, nunca tinha visto um desenho do meu pai. É a primeira vez. Isso aqui é o clássico desenho da minha mãe, só que ela colocou ela. E a letra da galera... Não, gente, façam esse caderno. Eu não vou encher mais aqui porque eu não quero prolongar esse vídeo. Tem coisas muito íntimas. Mas esse caderno depois foi virando... Olha, e o Caetano nasceu. E quando a gente nasce, tem mais que preencher. Ele não vai acabar na sua gravidez. Imagina que presente lindo que você vai dar para o seu filho. Acho que o Caetano sabe que ele tem esse caderninho, mas ele ainda não tem o entendimento. Mas quando ele for adulto, né, cara? Pelo menos para mim. Então, vai acompanhando. Essa primeira semana passou rápido. Os cuidados... Eu fui anotando primeiras coisas, né? Recebemos visita da Tina, da Marcela. Noite mal dormida. E aí vou relatando aqui, porque também quando a gente vira mãe e bebê recém-nascido, talvez a gente não consiga botar com tanta frequência. Mas cada página que você escrever já vai valer a pena. Olha só, eu gosto da Polaroids, né? Eu tenho uma maquininhazinha dessa. Ixi, caiu aqui um papel. Deixe-me ver o que é. É 21 do 11. O Caetano estava com dois meses. Aqui, olha lá. Nosso primeiro apartamento. Olha aqui, fofucha. É um cabelão, eu tinha. Vou deixar crescer de novo, eu acho. E fui fazendo, olha. Música para dormir, que eu cantava para ele. Fui pegando. E ao final agora é um caderno de registro. Eu queria mostrar para vocês que eu fui guardando... Olha, por exemplo, o aniversário deles de um ano, o Temo foi Bicho Preguiça, porque a gente chamava ele de Bicho Preguiça. E eu achei esses adesivos, era o que enfeitava um pouco os docinhos do aniversário, que foi super simples numa praça, mas são detalhes. E uma cartinha para ele de primeiro ano. E aqui, olha, pedacinho de cabelo, a primeira florzinha que ele me deu. Esse aqui foi o enfeite do bolo que estava no aniversáriozinho dele de dois anos, que um amigo fez para mim, eu colori e pintei, no meio da pandemia, que foi uma micro festa com a família. E é isso. E além dessa coisa assim, mais espontânea, olha, o papelzinho do Baby Shower dele, que a família organizou aqui. Aqui tem a tradição que o Baby Shower não é a família que organiza, mas são as mulheres amigas que têm o papel de organizar para vocês o Baby Shower. A família, a mãe, o pai não faz nada. É muito legal. Eu amei esse sistema que a gente podia implementar no Brasil. Os pais não se responsabilizam, eles nem com a decoração, nada. É uma coisa bem mais simples que no Brasil, mas também serve. Então, durante o curso, eu fui aperfeiçoando, dentro da metodologia do Conexão Umbilical, algumas atividades que eu acho que vão fazer, que são essenciais para esse caderno ficar mais interessante para você e para o seu filho também. Então, por exemplo, no módulo 1, que é o Eu Umbilical, tem uma aula de autoconhecimento. E nesse módulo tem um exercício que vocês vão preencher, vão preencher não, que vocês vão escrever uma carta para os seus filhos contando quem é você, o que você gosta de fazer, quais foram as melhores experiências da sua vida. Isso vai servir tanto como uma ferramenta de autocuidado, porque quando você se vê escrevendo sobre você, você tem mais consciência de quem você é do momento da sua vida que você está, mas ele também vai servir para você se apresentar ao seu filho e retomar ali quando você estiver se sentindo para baixo ou quando você ganhar seu bebê e falar, putz, ainda mais a gente que é mãe de primeira viagem, que dá uma perdida um pouco na identidade, nesse processo de maternidade, grávida, uma nova mulher, e você vai relembrar, puta, eu gosto disso, eu gosto de nadar, eu gosto muito de dançar, e você vai aos pouquinhos tentar reintroduzir isso na sua vida e ver se faz sentido, de repente, depois de ser mãe, não faz mais sentido você sair para dançar e você gosta de meditar, é seu novo hobby favorito, aí você vai se reconstruindo e vai ao mesmo tempo se conectando com uma identidade sua anterior e vai reforçando o traço da sua personalidade que você gosta e quer manter durante o seu maternar também. No módulo eu umbilical também, a gente tem uma aula de ancestralidade, que fala sobre a família, então vai ser uma chance de você apresentar a sua família a seus filhos, ou então as pessoas, a seu filho, a seu bebê, ou então as pessoas que você acha que vale a pena apresentar, olha, tem o tio falando de tal, tem a minha amiga que vai ser sua madrinha, é o seu pai, é assim, assim, assado, a gente se conheceu dessa maneira, ou então, eu não conheço o seu pai, mas eu estou aqui para o que der e vier, a gente não precisa, tem o seu avô, tem a sua avó que vai estar comigo, você está rondado de amor, então vai ajudar a contar um pouco da história, fazer esse emaranhado de cordões umbilicais e ligando e conectando esse cordão umbilical da sua família que é vasto, isso vai estar na aula de ancestralidade, família, é um exercício que vocês vão ter o prazer e a graça de fazer e escrever no seu caderninho. também tem uma aula de auto-amor, a aula sobre o auto-amor, um exercício que você vai abrir o jogo para o seu filho, você vai falar das coisas que você gosta na vida, o que você faz, o que fez, o que você se orgulha para você sempre lembrar desses momentos e resgatar o que te faz conectar com você mesmo. Com o tempo, o que vai acontecer? Você vai ir criando sua própria rotina, você vai fazer seu próprio caderninho em você mesmo e aí você vai entender o que faz sentido ou não escrever nesse caderno. A gente tem algumas atividades que são obrigatórias, entre aspas, que não tem certificado, não tem nada, mas são atividades essenciais, vamos dizer assim, que eu considero que é fundamental você fazer e tirar um cuidado que vai deixar esse seu caderninho ainda mais especial o seu diário de bordo. E o resultado vai ser um lindo presente para o seu filho do futuro e enquanto você tiver posse desse objeto, você não vai dar para ele com um ano, dois anos, sei lá quando você vai sentir o momento, mas vai acabar sendo um canal de conexão com você e você mesmo. Olha, você vê, eu tinha mais de um ano seguramente que eu não pegava nesse caderno para ler e só gravar essa aula e ter feito essa leitura já valeu a pena para o meu coração. Fiquei emocionada e saber que tudo isso que a gente está construindo aqui agora dentro do Conexão Ubilical começou com o meu filho, começou junto com a minha gravidez, que bonito e saber o quanto que eu evoluí nesses dias e que estou rompendo aqui desafios para estar com vocês que também não é fácil estar aqui gravando essas aulas escondo um pouco da minha vida e me sentindo que esse método tem fundamento e que ele foi aplicado na minha vida. Isso é fundamental. Quero que vocês apliquem. Isso aqui não é um curso no meu cachorro. Passa um carro e eles latam. Aqui na roça quase não passa nada. Então, assim, a mensagem, esse curso não é um curso só para você ver e ficar absorvendo aulas, mas é uma coisa prática para você permitir exercitar o que eu estou compartilhando com vocês na sua vida de grávida. Tá bom? E esse caderninho vai ser muito importante futuramente. Escuta aí o que eu estou te falando. Ah, e uma dica final é o seguinte. Se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer anotações, então, eu acho que você precisa ter dois cadernos. Eu, quando faço um curso ou estou aprendendo alguma coisa nova, eu gosto de escrever para memorizar o que eu estou aprendendo. isso é coisa de... É, da faculdade é o jeito que eu aprendo as coisas, então, eu... Esse curso tem algumas aulas teóricas, algumas aulas mais conceituais e se você também for uma pessoa igual eu que gosta de escrever, que gosta de registrar as coisas num caderno, para as aulas teóricas, para os aprendizados, para alguns insights, é bom você ter esse outro caderninho, escrever no seu celular, no computador, não escrever da maneira que você achar convencional. este caderno aqui, que é o que a gente está chamando de Diário de Bordo da Gravidez, ele é um caderno especial, ele vai estar contido algumas atividades essenciais que vão estar marcadas ao longo das aulas, vocês vão ver eu falar, olha, essa atividade é para você escrever no seu Diário de Bordo da Gravidez, porque vai fazer parte de uma contação de histórias da sua vida, de uma narrativa da sua gravidez, e também vai ser onde você vai colocar essas outras coisinhas que vão aparecendo, do seu teste de gravidez, cabelinho do seu filho quando ele nascer, primeiros momentos, primeiras lembranças, essa coisa do escritinho, tudo que for de especial que você quer dar de presente para o seu filho vai estar nesse caderno. Esse caderno vai estar com você a sua vida inteira, o outro você decide como vai ser, mas não se confunde, tá bom? Esse caderno aqui é o Diário de Bordo da Gravidez, e é ele que você vai deixar presente para você e para o seu filho, e é onde vai estar toda a sua afetividade, é um instrumento, é uma ferramenta básica aqui do nosso curso do método Conexão Umbilical, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desculpa aí, eu me emocionei, eu acho que, ah, não sei, também não tenho que ficar justificando. Bora para a próxima aula, e é isso aí, vai arranjar seu caderninho, mulher, não esquece não. Beijo. Beijo.